Essa aqui é Cassandra Bengtsson, uma jovem de 27 anos que tem um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos e que revelou em 2015 sua condição genética rara. Cassandra revelou que descobriu através de exames médicos que possui um rim, dois úteros e duas vaginas. A jovem, que também é modelo, é de São Francisco, na Califórnia, e criou seu canal há 10 anos para oferecer conselhos sobre tudo, desde conviver com acne severa até dicas de maquiagem e como lidar com bullying. E agora também usa seu canal para esclarecer a condição chamada útero de Delpho, ou útero duplo, que ocorre em uma explicação leiga quando ele cresce como dois pequenos tubos em vez de um. Cassandra explicou em um vídeo postado em seu canal que optou por falar sobre sua condição porque espera que outras pessoas que nasceram com isso possam buscar ajuda médica o quanto antes. A jovem, que desde seus 8 ou 9 anos de idade sofre com acne, ensina através de seu canal como cobri-las com maquiagens. Esse foi o principal conteúdo que lhe fez crescer na plataforma. Depois que ela anunciou que foi diagnosticada com duas vaginas, muitos fãs se perguntaram se a condição era a causa da enorme quantidade de acne. Afinal, há de fato possíveis problemas hormonais com quem sofre essa condição. Entretanto, seu médico lhe explicou que suas espinhas não têm essa origem, mas que foram potencializadas pela condição. Como a anomalia é bem peculiar, surgiram muitas dúvidas de seus inscritos, e ela fez questão de responder uma a uma. Quanto à aparência externa de seu órgão sexual, Cassandra disse que é normal. Entretanto, seu médico explicou que num lugar onde normalmente há uma cavidade vaginal de tamanho normal, ela tem duas de tamanho menor, e isso causa desconforto durante relações íntimas. Outra questão que surgiu na mente de seus fãs era como ela nunca soube de sua condição. Ela explicou que sempre usou absorventes externos, e embora o sangramento durasse um longo período de tempo, nunca desconfiou de nada. Garotas que usam absorventes internos tendem a descobrir mais rápido, pois percebem que mesmo estando com um, ainda continuam sangrando na roupa. Obviamente que ninguém suspeitou sua verdadeira condição. Todos apenas pensaram que a youtuber tinha hormônios um tanto quanto malucos. A médica de Cassandra também não garantiu que ela poderá ter filho algum dia. Mas há alguns casos em que o septo que está separando as duas vaginas pode se mover ou romper para abrir caminho para o bebê sair. Algumas mulheres fazem cesarianas, mas com o útero reduzido, a chance de um aborto espontâneo é bem maior. Há casos raríssimos de mulheres que não só conseguiram engravidar, como teve um filho em cada útero. Só que esse tipo de coisa não preocupa tanto ela, porque nunca pensou em ter filhos, e ainda nem sabe se quer realmente ter algum dia. Além disso, ela não vê nenhum problema em adotar uma criança. A youtuber disse que só descobriu a condição porque começou a sentir dores nas costas. O médico desconfiou que poderia ser problema nos rins, e pediu para ela fazer alguns exames. E só depois de um ultrassom, uma ressonância magnética e exame de sangue, foram constatadas todas as alterações que a moça possui em seu corpo. A jovem que se diz muito hormonal, hoje tem maiores condições de tratar seu problema de forma mais adequada. Não há muito o que se fazer. Seu corpo pode sempre produzir um desequilíbrio nele mesmo. Mas entender o problema é um grande passo para que os médicos possam equilibrar mais essa balança hormonal. Por isso, ela faz questão de falar sobre essa condição em seu canal. E diz que já tem visto muitas pessoas que tem a condição e não sabia procurarem auxílio médico. E isso para ela já é muito gratificante. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri